Assim que o dia começou a amanhecer, policiais de Itapema, Camboriú e Itajaí foram às ruas para cumprir mandados de prisão. O primeiro endereço foi a casa de Cássia Regina Vieira, de 19 anos. Ela é acusada de ser a mandante de um homicídio que ocorreu em junho deste ano. Na ocasião, um homem acusado de ter furtado a casa dela foi morto espancado. Cássia foi presa e levada para a delegacia de polícia. Os autores do homicídio, autores são quatro. Um já foi preso há cerca de dois meses pela prática de um homicídio que praticou também Itajaí. E hoje cumprimos as buscas relativas às prisões. Em seguida, os policiais procuraram drogas. O endereço foi a casa de Fabiano Martins, de 22 anos. Na residência dele, havia meio quilo de craque que daria pelo menos 2.500 pedras. Além de 300 petecas da droga embaladas para venda, uma balança de precisão e dinheiro do tráfico. Fabiano foi preso e levado para a delegacia de polícia. Já existia uma investigação em relação a essas pessoas por envolvimento com o tráfico e nós vamos autuá-los em flagrante. Obrigado. 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 Obrigado.